Vamos experimentar? Rude demais da conta! Aoooooooo! Cambada canaoclodo estilo de chânio! De novo! Ruiz demais Esse aqui apesar que não é tão bom não Porque ele Esse aqui é daquela marca lá da Titorinho da Itália Lavazza Lavazza é bom Um cafezinho bom Paramos aqui pra comprar Estamos aqui do lado de casa ainda Estamos indo agora pro Aeroporto Heathrow Heathrow Deixa eu colocar essa câmera Sei que Eu sei que muitos não gostam Outros dizem que ficam tontos Mas eu acho que é o único modo que eu tenho Pra conseguir fazer tudo ao mesmo tempo Tá certo aqui Não tem ninguém atrás Mas por que você fica buzinando Parei aqui só pra comprar aquele mijo de égua Pra mais nada Aqui onde a gente Onde a gente abastece Geralmente aí do lado São exatamente Seis e trinta e nove da manhã 21 de dezembro De dois mil e dezenove A gente tem um voo às onze e meia Olha só o horário que a gente sai de casa Com medo de pegar trânsito Daqui até lá tem cento e oitenta Cento e oitenta e uma milhas Dá um cento e oitenta e uma milhas Oitenta e três milhas Uma coisa assim Que dá cento e trinta quilômetros Por aí Vou lá pra mais uma Mais uma viajada de asa dura Como o pessoal fala M25 aí Acabamos de entrar agora Chovendo bastante Agora aqui vamos até lá na saída da rodovia M4 Vai faltar um pouco de quilômetro ainda Pra chegar lá Vamos que vamos É Hoje prospecta uns Dia bem ensolarado aqui né Uhum O povo não consegue ficar na faixa da esquerda Aqui de jeito nenhum Eles ocupam sempre a A faixa de ultrapassagem de lá né Tem muitos que acham que a faixa mais da esquerda aqui é só pra caminhão Aí diminui a velocidade Agora é sinal que vai ter um trânsitozinho aí Certeza 60 milhas E aí É, tá bem molhado hoje. Hoje é um dia bem molhado. Apesar de ser mais arriscado, né, mas o perigo ser maior, eu gosto muito de dirigir quando tá assim. Aí já deu um acidente já, acidente, 40 milhas agora. Tchau. 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 Alguém deve ter rodado na pista aí ou feito alguma coisa. Tchau. 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 meu estacionamento é esse daqui Purple ver se a gente acha a entrada oi canto caramba mas pera e um pouquinho ta certo que é aqui mas isso aqui é do aeroporto não é o meu e por onde é que entra agora Agora eu não entendi que não é. Ah, esse aqui é do aeroporto mesmo, né? O meu é daqueles privados, não é... Ele tá de cá. É... Vamos ver se é aqui dentro aqui. Talvez vai ser aqui dentro, né? Tchau, tchau, tchau. E não é aqui. Tchau. Bom, vamos voltar na principal ali porque aqui não... Tá muito claro isso daqui não. Tá muito claro isso daqui não. E a porra é da entrada? Hidro Parking... Vamos ver ali na A4 ali, talvez tenha outra entrada por de lá, né? Aqui. Ah, acho que a entrada dele é ali, ó. Vamos ver se a gente acha uma rotatóriazinha na frente aí. Tá a câmera pra cá? É nessa de cá, né? Será que dá pra fazer um gato aqui? Não dá não, né? Apesar que dava. Colocando o Google Maps aqui, ele te dá a entrada por de trás lá, né? Ele joga você lá por de trás, mas a... O ingresso, a entrada do estacionamento é do lado de cá, né? Ah, se não a gente não acha, né? Acho que aqui já tem que pegar as balas já, hein? Vai deixar tudo aqui. O estacionamento aqui é grande, hein? Vamos ligar o somzinho. Vamos pegar as malas e vamos lá. É... Do carro pro busão. Do busão pro avião. Já deixamos lá, fizemos a fichinha e tudo, né? Agora ele vai levar a gente lá no terminal. Olha o pijão lá no pão de ônibus, olha lá. Só tem um casalzinho ali, né? Tem ninguém, tá vazio em ônibus. Mil com duas malas, por exemplo, estou de mudança. Chega lá na imigração e o cara fala assim, peraí, 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 peraí... Esse aqui tá muito errado. Calma aí, direção terminal 5. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto